Bom dia, gente! Olha, hoje nós vamos... Meu pai vai mostrar aqui os primeiros passos para começar a confeccionar uma peça usando os fios de arame. Vou mostrar para vocês o grau de dificuldade, porque como o arame ele é liso, por ele ser encapado... É plástico isso aí, pai? Que capa o fio, é, né? É. O material tipo plástico, vocês conhecem? Aí o que que acontece? Tem que ter um suporte. Vai, tira a mão só um pouquinho de suporte. Ó, tem que ter um suporte. Esse suporte a gente não acha para comprar, então meu pai mesmo aqui confecciona. Ele pega um pedaço de tubo, compra o tubo, compra a barra, vai fazendo os anéis, olha, perfura e aqui ele passa os fios. Por que de passar o fio nesse suporte? Porque não tem como começar o trançado igual no... Naqueles outros materiais como o cipó, como... Que segura, né, pai? Que adere. O... O fio, ele... Ele é bem liso. Então, para começar o trabalho tem que ser assim, ó. E eu vou estar registrando o passo a passo para vocês e depois posto para vocês. Já continuo. Olha, pessoal, como vocês veem, o fio, quando ele é coletado na caçamba lá, ó, do lixo, ele vem assim, ó. Ele vem assim, não. Ele vem todo bagaçado. Meu pai pega, separa, enrola, vem os pedaços, ó. Enrola, faz esse... Tá vendo? E vai guardando aqui. Aqui, ele tem o que eles jogam lá. Então, tem esse fio... Ó, esse que tem... Pô, o que fica mais fácil para você ver, ó. Ó, como que é esse fio. Ele tem que rachar ele no meio depois. Ó, como você vê aqui dentro, ó. Ó, é arame. Aí, ó, ele vai ter o processo depois de rachar, separar. Ó, como que eles são. Tá vendo? Ó, uns são assim, né, ó. Que é o que ele faz as bases. Esses assim, ó, que ele racha para tecer. Então, de acordo com o trabalho, ele vai. Uma perninha, outras duas perninhas, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem que preparar o material. O material não vem preparado. Ó, ele vai coletando. Tá lá jogado no lixo, que vai para o lixo. Vai trazendo os materiais, guardando para posterior trabalhar. Nesse processo, ele tem que esticar. Aqui nesse canto aqui, é só. Fio, ó. Que ele já buscou. E guardou para estar trabalhando. Depois que ele colhe, ele vai acertar esses fios, esticar, separar, selecionar. Para cada tipo de fio, ele vai usar num determinado momento, quando ele está trabalhando nas cestas. Ó, aqui ele usa esse espaço, ó, para estar esticando os fios. Tá vendo, ó, como que estão esticadinhos, ó. Para depois, quando ele for trabalhar, fica mais fácil. Porque quando pega, está tudo contorcido, torto, amassado. Aí, ele vem, tira, estica, corta aqui, ó. Ele usa essa banqueta aqui, ó. Ó, ele corta, tá vendo, ó. Esses pedaços, esses pedaços de fio, ó. Ele vai acertar eles para ficar retinho. Para ele continuar, para ele começar a fazer o trabalho dele. Olha. Voltando aqui no trabalho que ele está fazendo. Não sei se vocês conseguem ver daí, acho que está. Ó. Aqui, que peça você vai fazer, pai? É um balainho? É, uma cestinha. Uma cesta? Uma cestinha. A cestinha que fica com 40 centímetros de altura. Uns 30, mais ou menos, de diâmetro. É, aquela cesta dourada? De alça ou sem alça? Sem alça. Sem alça. Ó, pessoal. Como vocês veem, ele usa a base. Aí, ele vai colocar seis de um lado. Cinco. Cinco do outro. E aí... Mais um. Mais um ali, ó. Deixa eu encostar bem para a gente mostrar, pai. Que ele faz esse processo ali, ó. Que é o neutro. Que é o neutro que ele fala que é para poder dar certinho para trançar. Bom, aí vocês viram como que é a base. Na hora que ele começar a trançar, eu continuo mostrando aqui para vocês. Ó, pessoal. Regular eles. Regular os fios, entortando um de um lado para o outro. Para ele ficar mais ou menos a distância. Um do outro. Para fazer a... Aí, ele fica assim, ó. Como se fosse um sol. Ó. Agora, tem que abrir um fio. Para começar, né? E outra coisa, pessoal. Aqui tem que ser tudo medido, ó. A mesma distância daqui, lá no centro. De lá do centro para o outro lado. Ó. Mostrar de cima para vocês verem como fica, ó. Bem centralizado. Tem medida. Esse é o início. Essa é a parte demorada, complicada. Tem que ter muito cuidado. Porque é nessa hora que você vai determinar o começo de um trabalho. E essa base tem que ser bem feita. Bem... Tem tudo sob medidas. Ó. Cada um desse. Tá vendo? Cada fio desse que passou por dentro e foi para lá. Tem um metro e... Um metro e quinze. Um metro e quinze. Para essa cesta. Para esse tamanho de cesta que a gente vai fazer. Depois que tiver concluído, eu vou mostrar para vocês qual foi o trabalho que a gente está fazendo desde o começo. Tá bom, pessoal? Cada peça é uma medida diferente. Essa aqui que a gente vai ensinar para vocês. É... Um metro e quinze. Tá bom? Olha aí, ó. Tem que fazer esse processo no fio para começar, ó. Abrir. São duas perninhas, ó. Tem que usar uma faca porque... Se eu fosse abrir ele manualmente assim, rasgando, ele abria fácil. Rapidão eu abria o fio. Só que ele... Na medida que eu for rasgando ele, ele vai enrolando, vai virando uma mola. Aí, depois para endireitar ele para fazer o trabalho, dá muita mão de obra. Então, com a faca, eu espicho ele bem aqui no pé, ó. E vou passando a faca, ele vai dividindo em dois. Eles já são... Fácil de dividir. Aí, ele não vai ficar enrolado, vai ficar fácil de trabalhar na trânsula. Aí, algumas pessoas falam assim, ah, mas é um trabalho de fio, vai enferrujar, tá, tá, tá. Não enferruja, pessoal. Olha, vou aproximar bem para vocês verem, ó. Como que ele é encapadinho, ó. E na hora de dividir, o meu pai tem uma prática aqui, ó. Que nem corta nada, só separa mesmo os dois, olha. Tá vendo? Aí, vai ficando lá, ó, duas perninhas, ó. Vai caindo lá no chão. Aqui, ele antes, ó. Como eu mostrei anterior para vocês, que ele tem as divisórias, né. E, então, é um trabalho que não enferruja. Sem contar que depois do trabalho feito, ele ainda, conforme a peça, ele ainda pinta, né. Só que a pintura é mais para uma questão estética. Ele, naturalmente, eles ficam assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui um já. Ó. Fica assim, ó. Ele, natural. Pronto, ele tá. Dessa forma, ó. Ele tá natural, sem tinta, ó. Dá para ver os fios aí, ó. Tá vendo? Aqui, agora, começa o processo de trançar. Ó. Ó. Esse começo, pessoal, é bem complicadinho, ó. Por que que é complicadinho? Porque essas assas estão bem compridas ainda, né. Que é o começo do trabalho. E tem que colocar a mão ali, ó. Para dar um suporte, ó. Segurar. Porque vocês imaginam trabalhar com fio plástico, né. Ele não adere. Ele é solto. Ele desliza. Então, tem que estar sempre com a mão ali, ó. No centro, segurando. E fazendo com que a... Não suporte pelo fio não fugir a medida. É. Então, ele escorrega. Fica uma ponta mais comprida. E a outra mais curta. E na hora do acabamento, aí... Não funciona, né. Da complicação. E, ó. Vê o posicionamento que ele trabalha, ó. Tem que ficar de cócoras aqui, né. E rodando. E girando em volta da peça. Ó. Tem que amarrar. Tem que amarrar umas três, quatro voltas. E aí, depois, eu já posso levantar de pé. Levar ele em cima do balcão. Pra... Continuar. Mas, por enquanto... Fica de cócoras. Graças a Deus. Que Deus ainda tá me dando essa... Desconeção. Oportunidade de... Ficar de cócoras. Se mover. Pra lá e pra cá. Lembrando aqui que o pai já tá com setenta e... Setenta e seis anos. Setenta e seis anos. Ainda tem essa agilidade. Cabeça, graças a Deus. Cabeça dele é boa. O pai sempre foi saudável. Graças a Deus por isso. Todo dia tem que dar glórias a Deus pela saúde do meu pai. A gente tem que estar atento a isso, pessoal. Por ser preto, esse negócio aqui, esse fio, ele é preto. Se a gente não... Um vacilo que a gente der... A gente vai pular um, fazer errado e já não casa mais com o outro. Casar, o que eu quero dizer é assim... Encaixar, né? Tem que conseguir continuar fazendo a trama. A trama do... Do... Do cesto. Já a hora que der mais um andadinho, eu mostro... Continuo mostrando. A pontinha do fio. Dobro a pontinha do fio. E guarda ela aqui dentro da... Da paredinha. Pronto. Aí o outro, agora... Vem um pouquinho essa daqui pra lá. Fazendo... Ó como ficou. Não dá nem pra perceber. No mesmo lugar que você acaba, faz o acabamento do fio. Você vai começar com o outro. Sempre tem que deixar uma ponta que entre... Que venha daqui, ó. Até mais ou menos aqui. Não pode ser por conta muito curta. É muito curta. Olha, né? É que eu vou colocar... Não pode ir me ver agora. Olha, viu, né? Não. Ó. E continua tecendo. Tá? Bom, pessoal, ó. Aqui... Ele vai ficar com 22 centímetros de fundo. Aqui a gente para de trabalhar com esse fio mais fininho. E já começa a trabalhar com esse mais forte, mais resistente, ó. Já é um outro... Já é um outro fio. É o mesmo que foi feito essas hastes aqui, ó. Tá? Ó. Para dar uma resistência para o fundo do cesto. A gente vai trabalhar com ele até uma altura e depois a gente troca. É difícil, né? Aí... Oi? É difícil. Ele é mais complicadinho aí, né? Essa largura, essa extensão, quando é mais largo... Ele vai melhor, né? Ó. Para quê? Vou mostrar para vocês aqui. Vai... O... 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 O sexto que nós estamos fazendo é esse, ó. Né? Então, a gente está fazendo esse fundo aqui, ó. E ele vai dar até aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente trabalha com ele, ó. A gente pega dali e vem até aqui. Pode ver aqui, ó. Até aqui é um fio. Daqui para lá já é outro, ó. Até chegar lá em cima. Tá vendo? Então, é isso aqui, gente. O objetivo é esse. Vai acompanhando aí. Explica aí, pai. Igual explicou. Aqui. Igual. Depende muito a força. Às vezes a gente até machuca os dedos. Esse arame, esse tento aqui, ó. É um arame emborrachado. É um arame grosso e duro. Tipo um... Ele tem a resistência, assim, quase igual. Aquelas cordas de violão. Tem umas cordas que é um aço. Então, é semelhante... Esse arame aqui é semelhante a ele. Só que ele é emborrachado. Ele tem uma capa. Não sei se é... Latex. O que é isso aqui. Isso é borracha mesmo. O material... O capa, esse fio, para ele não ferrujar. É os fios das redes de internet. Se eles colocassem um material ruim lá, ele ferrujava e, em poucos tempos, eles quebravam e caíam. Então, é um material bem especial. Que numa cesta, tanto essa pequena, que vai ser usada com flor, que nem essa, que vai ser usada com guarda-roupa maior, peça para durar aí uns 100 anos dentro de casa. Não vai ferrujar nunca. Não vai ferrujar nunca. Não vai ferrujar, não vai ferrujar, né? Não vai ferrujar não, não vai ferrujar mesmo. Não vai ferrujar. E, para ver... É muito difícil. Não cabe não. E a coisa que o pai compra e o filho dele vai, a criancinha vai ficar rapaz e essa peça está lá. Então pessoal, esse é um material com muita resistência, né? Isso seria um material que iria lá para o meio ambiente, né? Descarte lá no lixo. E em resumo, aqui nesse caso a gente está fazendo um serviço no qual a gente está ajudando o meio ambiente. Porque pegar o material como a gente encontra ele e transformar ele em peças tão bonitas, significa que a gente está trabalhando também a favor do meio ambiente. E com esse trabalho, o meu pai é aposentado, ele conseguiu aqui uma forma de ficar longe do sol, trabalhar na sombra. Mas não é um trabalho fácil. Não pense que é fácil, por isso estou registrando aqui para mostrar para vocês. Olha a postura que ele fica, ó. E aqui, como ele disse, eu estava ajudando ele terceirinho, ele até assumiu porque tem que ter bastante força na ponta dos dedos. Tem que segurar porque esse começo aqui é a parte mais difícil, complicada. Eu estou dando pausas para não ficar tão longo esse vídeo, mas a gente já está com alguns minutos aqui de trabalho e a gente já não conseguiu fazer o fundo. Entende? Então é um trabalho também um pouco demorado, não é tão rápido. Olha, como já deu a medida do fundo, no caso desse daqui, ele tem 22 centímetros, né pai? De fundo. É hora de pegar agora e fazer isso aqui que ele está fazendo, ó. É hora que dá uma dobra, né pai? Não pode ser muito, dá uma levantada nessas hastes, mas não muito, só mais ou menos, ó como vai ficando. Aí, para continuar a tecer. Agora a gente vai começar a levantar as laterais desse vaso, ok? Tem algum detalhe, pai, que você queria falar aí? É isso mesmo, né? Então vamos lá, vamos acompanhando aí. Olha, pessoal. Vai trançando, ó. E vai levantando. Isso não é uma coisa que a gente faz de uma hora para a outra, o tempo vai passando. A gente tem sempre que usar o molde, olha. O molde para ir encaixando, ver se vai... Então até chegar aqui tem muita coisa ainda, né? Olha, pessoal. Eu vou, conforme eu vou pausando o vídeo, depois vou mostrando para vocês, tá bom? A hora que chegar aqui na parte de acabamento, torno e mostrar para vocês, ok? É. É mesmo esse aí, né, pai? É mesmo daqui. Vai ser esse um aí, ó. Então esse que a gente vai fazer vai ficar igualzinho aquele outro, tá, pessoal? Ó, pessoal. Já tem mais de duas horas de trabalho e a gente já chegou nem na metade ainda do trabalho, ó. Tá com duas horas e meia que a gente começou isso. Eu tô dando pausa para não ficar tão grande o vídeo, ó. E a gente ainda tá na metade, tá? Ó, pessoal. Aqui ele chegou no tamanho, ó. Olha ele aí na cadeira. No tamanho, certo. Aqui ele ficou com 30 de diâmetro de boca. E? 32, pai, de altura? 32 de altura. Aqui agora, ó, vai fazer só o arremate e acabar essa parte de cima aqui. Meu pai vai estar mostrando para vocês como que faz isso aqui. Deixa eu levar até a bancada. Aqui ele já tá começando uma nova peça, ó. Porque, na verdade, eu fui ajudando ele a tecer aqui e o tempo passou. Já é uma hora da tarde e nós ainda não finalizamos o vaso. Olha, pra fazer sexto redondo como esse, ó. Como esse. Aí a gente começa ele assim. Ó, lembrando que tem que deixar três hastes compridas aqui. Três mais compridas aqui, que é algo que depois a gente vai tecer para fazer, ó, essas três. Para fazer a alça. Ó, três. Aqui, automaticamente, a gente vai tecer, cruzar aqui, ó. Para fazer a alça. E as outras a gente faz o acabamento. Para fazer ela oval, o começo dela é isso aqui, ó. Dessa forma. Aqui se começa para fazer uma sexta oval. Como essa. Depois de pronta fica assim, ó. Tá? Aí você pode fazer ela grande. E você pode fazer ela pequena. Mas a que está começada ali é para fazer uma igual essa. Vai ficar desse tipo aqui depois de pronta. E o começo é esse aí, ó. A gente vai trabalhando, tecendo, tecendo, até chegar e fechar. Assim que a gente consegue fazer as cestas. Vamos ver se a mulher vai responder que sexta que a mulher quer.